Olá, meu nome é Lucas, eu moro em Itapuranga, cidade do interior do estado de Goiás, país Brasil. Bom, o futuro que eu quero libertar e ao mesmo tempo construir é um futuro que não haja mais preconceito, é um futuro que as diferenças possam ser respeitadas e, acima de tudo, possam ser valorizadas, diferenças de todos os sentidos, de todos os tipos, que o respeito à natureza e aos seres vivos que nela habitam possam ser uma máxima da humanidade. Então, esse é o futuro que eu quero libertar, onde não haja mais opressão, onde não haja mais violência, exploração, miséria social, destruição do meio ambiente, destruição da floresta amazônica, enfim, é um futuro possível, não somente para os seres humanos, mas para todos os seres vivos que habitam o planeta Terra. Esse é o futuro que eu acredito, esse é o futuro que eu quero construir, é um futuro que o sistema capitalista não dê as diretrizes, é porque o sistema capitalista é o nosso principal problema e o socialismo é a solução.